Mãe, eu te agradeço, mãe. Mãe, tu és a essência da vida. Teu amor, enquanto paz. Teus olhos refletem a pureza do amor. Tua presença é meu maior valor. Na infância, foste meu porto seguro. Nas brincadeiras e no choro mais puro. Com paciência, me ensinaste a crescer. Com teu exemplo, aprendi a viver. Nas tuas mãos, encontrei proteção. No teu abraço, renovação. Teu sorriso ilumina meu caminho. Tua sabedoria é o meu melhor ninho. Mãe, tua força é minha inspiração. Teu caminho é minha motivação. Neste Dia das Mães, celebro a tua existência. Agradeço por toda a tua presença. Mãe querida, és meu exemplo de amor. Te honro e admiro com fervor. Feliz Dia das Mães! Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Mãe... 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 Legenda Adriana Zanotto